Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo bem, graças a Deus. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje estamos aqui com essa maravilhosa Catleia Aclande, que chegou pra mim lá do Orquidário Flor de Seda, na última caixa, que vocês puderam aí acompanhar junto comigo a abertura dessa caixa. E quem me mandou esse presente maravilhoso foi a nossa amiga inscrita aqui do canal, Rose Silva. Gente, eu tô apaixonada porque eu amo Catleia Aclande, pra mim é uma das mais bonitas. E aí ela me mandou esse presente maravilhoso e eu tô super feliz. Quero agradecer novamente a ela, né, muito obrigada aí pelo presente maravilhoso. Enfim, pessoal, estamos aqui com essa Catleia Aclande, ela tá do jeito que ela chegou pra mim lá do Orquidário Flor de Seda, tá vendo? No substrato tradicional ainda. E aí o que eu quero falar pra vocês? Pra mim, na minha opinião, a Catleia Aclande é um pouco chata de cultivo. Ela é uma orquidia que não gosta de ficar sendo mexida, replantada, não gosta de ficar mudando de ambiente, né? A última vez que eu fui replantar uma Catleia Aclande eu me ferrei, porque eu perdi ela. Então eu estou aqui com essa e eu não quero correr risco nenhum, claro. E ela chegou lá do Orquidário Flor de Seda desse jeito que vocês estão vendo. Ela tava aqui, ó, com o protetor, né, pro substrato não sair de dentro do vaso, mas ela veio exatamente assim, já tá enraizada, ó, dá uma olhadinha. E o que que eu vou fazer aqui agora? Eu não vou replantar ela, tá? É, precisaria replantar sim, porque eu cultivo no substrato, eu cultivo na pedra brita e ela está no substrato tradicional. Mas eu não vou replantar e vou tomar todos os cuidados devidos, né? Que é o quê? Substrato tradicional demora mais pra secar, pedra brita seca mais rápido. Então a gente precisa ter esse cuidado aí na hora da umidade, né? Se você for molhar da forma que você molha na pedra brita, provavelmente vai apodrecer raízes, tudo, porque o substrato demora mais pra secar. Mas eu vou tomar esses cuidados aí, né? Porque na pedra a gente rega com mais frequências. E o que que eu vou fazer? Eu só vou pegar um pouquinho de pedra brita e vou colocar aqui, ó, pra na hora que eu for regar esse substrato não sair de dentro do vaso. Eu não vou replantar nada disso. Mas, pessoal, eu sei a procedência dessa orquídea, tá? Eu sei de onde ela veio, de como ela era cuidada. Então se você compra uma orquídea de um lugar que você não conhece, o ideal é você tirar do vaso e replantar, tá bom? Não deixam no substrato que ela veio, porque pode ser que o substrato por baixo esteja ruim e você pode acabar tendo problemas. Por que que eu tô fazendo isso? Porque eu conheço a procedência. Por que dar o frio de cedo, eu compro lá há muitos anos, como vocês acompanham aí comigo. Então eu sei que eu posso fazer isso, que eu não vou ter problema nenhum, tá bom? Não coloca muito, porque, ó, o risoma tem que ficar totalmente pra fora. E aí, quando ela começar... Depois eu vou ver se eu tiro essa folha aqui de baixo. Quando ela começar a emitir raiz, essas raízes vão ficar aqui por cima da pedra. Por quê? A pedra, ela vai ficar seca e o substrato aqui embaixo vai ficar com mais umidade. Então as pedras, as raízes, vão ficar mais por cima das pedras, né? Eu falo isso por experiência própria, que eu já fiz isso aqui, então eu sei disso. Tá bom? Então você pode estar fazendo isso daqui, caso você não tenha experiência, e o sol já tá chegando aqui, com uma orquídea, né? E não quer correr o risco, igual eu não quero correr o risco aqui, tá gente? Sério. Vocês tão pensando que a gente não perde a orquídea? Perde? Elas são terríveis. A catleia clandia é muito difícil, pessoal. Muito difícil. Ela não é fácil de cultivo, não. Ela é chata. Ela não gosta de ficar sendo mexida. Então eu que não vou perder a minha orquídea, porque eu tive que mexer nela, né? Eu vou deixar ela aqui, ó. Cadê a luz? Meu Deus do céu. Eu vou deixar ela aqui no vazinho, ó. Ficou muito bom, tá vendo? O substrato tava bom, o substrato tava novo, eu olhei, tudo bonitinho. Então não tem problema nenhum eu fazer isso. Como eu falei pra você, você tem que conhecer a procedência aí do orquídea que você compra, tá? Chegou, olha o substrato, vê se tá tudo ok, se tá novinho, se tá perfeito. E aí você pode fazer isso caso você não quer mexer aí na sua orquídea, né? Às vezes a gente prefere comprar até no vaso pra deixar pra elas sentirem menos a viagem. Chega em casa e a gente não precisar replantar, né? E isso é muito bom, porque ajuda bastante. Quando você compra orquídea no vaso, ela sente menos a viagem. Aí, chegando na sua casa, você pode ou não replantar. Como eu disse, vai depender da procedência aí do seu orquidário. Do orquidário flor de sede, eu já sei que eu não preciso me preocupar na dica com isso. Então, tá aí. Fica essa dica aí pra vocês. Eu tô aqui babando na minha atlândia maravilhosa, que inclusive tem várias disponíveis pra venda. Entra em contato lá no WhatsApp de vendas, tá? Do orquidário flor de seda. Essa daqui a nossa amiga comprou lá e mandou pra mim. E lá tem disponível pra você comprar pra você também. O WhatsApp de vendas é UDDD. Anota aí, viu, pessoal? 4499775 1131 4499775 1131 Esse é o WhatsApp de vendas. Fala pra Eliana que você quer a Catlea Clande que você viu no vídeo da Jéssica que ela vai mandar foto pra você. Tudo bonitinho lá. Você vai receber aí na sua casa. Certinho, pessoal? Jéssica, como que eu faço pra mandar um presente pra você? Fala com a Eliana que ela sabe o que fazer. Tá? A Rose mandou mensagem pra ela, comprou o orquid, pediu pra ela colocar na minha caixa e tá tudo certo. Chega até mim e eu vou vir aqui no vídeo agradecer você. Certinho, pessoal? Mas não esqueça de deixar nome lá, né? Porque tem gente que manda e não fala quem deixou aí. Não tem como, tá, pessoal? Enfim, é isso. Beijo grande no seu coração. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser e Ele quer. Tchau, tchau, pessoal. Olha, não se esqueça do like muito importante. Tchau, tchau.